Música Sei que falaram de mim Como falam de mim É um tal de me diz Que que há Eu não sou um vaso ruim Mas o meu tamborim É difícil quebrar De escambar não Evito uma confusão Que dar opinião Porque não pode dar Se é popular Tem que ter um andar E saber se vestir E aí Vem De Chapéu, Panamá Do império de lá Vem cantar por aqui Sei que falaram de mim Como falam de mim É um tal de me diz Que que há Eu não sou vaso ruim Mas o meu tamborim É difícil quebrar De escambar não Evito uma confusão Que dar opinião Qualquer um pode dar Veja lá Se é popular Tem que ter um andar E saber se vestir E aí Vem de Chapéu, Panamá Do império de lá Me encantar por aqui Na Mendeçá Fui de canja Ou a conversa se arranja Alguém falou no ouvido Um samba aneu Me deparei como ouvindo Semente que floresceu Por isso falam Falam de mim graças a Deus Me deparei como ouvindo Semente que floresceu Por isso falam de mim Graças a Deus Sei que falaram de mim Como falam de mim É um tal de me diz Que que há Eu não sou vaso ruim Mas o meu tamborim É difícil quebrar Descambar Evito uma confusão E dar opinião Qualquer um pode dar Veja lá Quando se é cultural Tem que ter um andar De saber se vestir Que floresceu Por isso falam Falam de mim graças a Deus Me deparei como ouvindo Semente que floresceu Por isso falam Falam de mim graças a Deus E tal de me diz E tal de me diz Legenda Adriana Zanotto